Bom dia, gente. A Samara me perguntou. Ela está há dois meses na low carb e a glicemia está em 120. Isso é normal? Em jejum. Então, gente, olha só. Depende. Você é diabética? Né? Se você é diabético e a glicemia está alta, pode ser porque você está descompensado mesmo, tá? Tem que olhar medicação, tem que olhar um monte de coisa. Tem que olhar hemoglobina glicada, a insulina em jejum e a glicemia em jejum. Então, aquela questão do ROMA, né? Aquele cálculo que a gente faz. Geralmente, você pode calcular o ROMA multiplicando a insulina em jejum pela glicemia em jejum e você multiplica e divide por 405, tá? É uma continha fácil. Tem que dar abaixo de 2,5. Se der acima de 2,2, acima de 2,2,5 é resistência insulínica. É uma forma de ver arbitrária, né? Aí, o ideal é que a insulina fique abaixo de 5. Ideal pra quem? A gente não tem consenso disso, tá bom? Entre 5 e 8 ou abaixo disso, tá bom. Com relação à glicemia. Se você nunca foi diabético, sua hemoglobina glicada está normal, e só a glicemia em jejum está um pouquinho elevada, um pouquinho elevada, tipo assim, 100, 105, dificilmente ela dá 120, tá? Não é comum em pessoas não diabéticas, ok? Ela pode dar um pouco acima do normal. O normal da glicemia em jejum é até 99. Óbvio que 99 não é normal, né? Assim, mas é o que está no valor de referência. Então, se a glicemia der até 99, digamos, é normal. Na low carb, em pessoas não diabéticas, com hemoglobina glicada abaixo de 5,7, ou seja, 5,6 ou menos, você pode sim ter uma glicemia em jejum um pouco aumentada. E é engraçado que, às vezes, a glicada até cai mais. Ela era 5,5, 5,6 e vai pra 5,2. Ou seja, o seu controle glicêmico durante o dia inteiro está normal, está melhorando, só o jejum que está um pouco elevado, ok? Então, glicada em queda, normal e em queda, só a glicemia em jejum um pouco elevada. Entre 100, 110, 120 eu fico desconfiado. O que é isso, tá? Nossa, low carb vai me fazer ficar diabético. Não vai, gente, não vai. Quando a gente está em jejum, dentro de um contexto de uma dieta low carb, existe uma coisa que se chama resistência insulínica fisiológica, tá? Os nossos músculos, eles olham pra aquela glicose e falam, não vou pegar, porque ela não está comendo carboidrato insuficiente, então o fígado está produzindo glicose no jejum para o cérebro. Porque uma parte do cérebro precisa, sim, de glicose. E só pode usar glicose, uma parte, um terço. Então, o músculo não pega aquela glicose. Isso aí é evolutivo, isso, tá certo? Não pega aquela glicose para ficar para o cérebro. Isso se chama resistência insulínica fisiológica, ou seja, normal. Faz parte do organismo isso, entende? Então, dentro deste contexto de hemoglobina glicada normal e em queda, e é apenas a glicemia de jejum levemente alterada numa dieta low carb, ou cetogênica, ou carnívora, pode-se dizer, sim, que é uma resistência insulínica fisiológica. Quer fazer o teste? Volta a comer carboidrato por três dias, normal, café, almoço e jantar, e refaz a glicemia em jejum. Costuma ficar normal, até mais baixo. Entendeu? Então, isso é muito importante que as pessoas entendam, porque em ratinho, uma dieta rica em gordura aumenta a resistência insulínica. Aí eles tentam falar que a dieta low carb aumenta a resistência insulínica, mas não é, pelo contrário. Todos os estudos em humanos mostram, sem sombra de dúvidas, que a dieta low carb, a dieta cetogênica, melhora a resistência insulínica, reverte diabetes, reduz medicação, reduz dose de insulina em pacientes que não podem ficar sem. Então, não faz sentido as pessoas ainda referenciarem estudos em camundongo, gente. Já cansei de falar aqui, a gente, às vezes, só tem camundongo. No câncer, por exemplo, eu falei de câncer, vou falar mais, pode esperar que eu vou falar, porque eu estou preparando material. No câncer, não tem muito o que fazer, os camundongos são falhos, os estudos não são legais, porque não são representativos do que ocorre no humano. Dentro do próprio camundongo, às vezes, é diferente, o mesmo tumor, sempre não tem um lugar, ele age de um jeito, no outro age de outro. Então, tem várias questões que interferem. E a mesma coisa, a resistência insulínica, o camundongo não evoluiu comendo gordura e tanta proteína. Não que a dieta seja hiperproteica, mas ele é um roedor, está certo? Nós somos onívoros, a gente come mais gordura, a gente come mais proteína do que um camundongo. Então, não faz sentido estudar um camundongo. Ah, então tem que estudar um cachorro. É, mas tadinhos os cachorros, eu morro de dó também. Então, eu tenho essa dificuldade com testes em animais, eu vou negar para vocês não. Eu fiz pesquisa em laboratório, cinco anos, com biologia molecular. Eu tratava só de bactéria e levedura. Quando eu vi o povo matar ratinho, eu ficava doida. Então, realmente é muito complicado. O certo seria testar em animais que tem um sistema digestivo parecido com o nosso, em termos de estrutura, e em termos de dieta na qual o animal evoluiu. Entende? Então, essa é uma crítica que eu faço, não só eu, na literatura vocês podem ler, tem críticas a isso, né? E não precisa ficar batendo boca, né? Que uma dieta rica em gordura mata neurônio ponk, que é neurônio da saciedade. Vai lá e pega o ensaio clínico randomizado em humanos e veja que a dieta low carb, quando você não controla as calorias, ocorre uma redução das calorias. Ok? Por melhora da saciedade. Ah, então a dieta low carb só emagrece porque melhora as calorias. Não é bem assim. Existe um efeito metabólico da dieta low carb. Então, existem estudos em humanos, sempre em humanos, tá gente? Por favor. Que comparam dietas low fat e low carb, com mais gordura, né? E as dietas low carb... Só um minuto. Tô entrando aqui, ó. Vou começar a atender. As dietas low carb, elas... Quando isocalóricas, no estudo, quando as calorias são controladas, interessante que alguns estudos mostram que na low fat você perde o mesmo tanto de peso, tá? Nas duas. Quando é isocalórico, as calorias são iguais às duas dietas. Só que na low carb você perde mais massa gorda e mais gordura visceral do que na low fat. Lembrando que gordura visceral é a gordura que é a causa da inflamação crônica, que aumenta o risco cardiovascular, tá? Ficou escurinho aqui no estacionamento. Que aumenta o risco cardiovascular e é o problema mesmo. Então, poxa, ela perde mais gordura visceral, perde menos massa magra, tá? Preserva massa magra, não houve perda. Apenas em estudos com alguns atletas que fazem com DEXA, que é um método de avaliação física que não é legal pra fazer na cetogênica e na low carb. Até os estudos mesmos falam isso. Então, qual o melhor método pra gente fazer avaliação física é ultrassom, que é média gordura, média massa magra. Aqui na clínica, a Gabriela faz isso. A Gabriela abriu. No Einstein também faz isso. Então, se vocês tiverem a oportunidade de fazer essa avaliação, é muito melhor, tá bom? É uma dieta que perde mais gordura visceral, que preserva massa magra. Entende? E mesmo assim, se você não forçar a pessoa a comer as mesmas calorias que a outra emagrece porque come menos, porque tem mais saciedade, percebe? Bom, espero que tenha ficado claro essa questão da glicemia levemente alterada. Façam essa análise com a glicemia de vocês. A hemoglobina glicada, dose em insulina e jejum, façam essa continha que eu falei, tá bom? E vamos ver como fica, tá? Beijo!